Olá galera, beleza? Eu sou Affnerdorf e vamos continuando com a série de Stalker Shadow of Chernobyl. Bom, beleza? Então, depois que eu saí do laboratório, né, desativei a... O laboratório tava gerando radiação, né? Inclusive, foi até esse lugar aqui, eu acho que eu tinha subido, não foi aqui não. Tava cheio de radiação a parada. Parece que os militares tão ali abatendo zumbis naquela área ali. Então, agora é o seguinte, mano. Se eu sair pelo túnel secreto, agora tenho que falar com o Sakharov. Aqui. Segura, então. Caramba, vai ter muito inimigo aqui. Lá na frente, cara. Vamos lá. Acabou tudo, só pistola. Puta resistência aqui, cara. Foi aqui que eu estava pegando a radiação, acho. Ainda tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nova missão, elimine o acampamento. Ah, que beleza, cara. Eu acho que é para esse tipo de... Ah, mano, peraí. Cru, cara. Ah, é. Eu vou comprar essa arma aqui, mano. Acho que é esse tipo de munição aqui para ela. Deixa o meu peso estar alto, é que eu tenho que vender os negócios aqui também. Isso aqui. É muito HP, cara. Agora, eu vou comprar o máximo de 10 de cada. Agora, o máximo de 10 de cada. Agora, eu vou comprar o máximo de 10 de cada. Meu peso está ali no limite ainda. Qual é a missão 9, então? Ah, essa aqui é aquelas quest por tempo, né? Nem dá para se dizer que é a missão secundária. Não tem importância, só para conseguir itens. Mas, eu vou lá falar com aquele guide lá. Ah, é esse tipo de bala aqui, ó. Ela usa essa aqui também, ó. Esses dois tipos aqui, ó. Esse e esse. Essa aqui, ela não tem muita precisão, porém ela tem um dano muito alto. Beleza, então eu tenho que ir para cá agora. Esse cara que tem informação sobre o Estrelok. Vou aproveitar e fazer meu salvamento aqui, mano. Caramba, cara, noite chovendo aí é complicado. Salvar esses dois aqui, que eu esqueci de fazer o salvamento de segurança. Vou ter que passar por aqui de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não, cara. Estão lá em cima daquela construção. Você é louco, cara. Começaram aqui uma paulada, mano. Ah, não, cara. Começaram aqui uma paulada. Começaram aqui uma paulada. Começaram aqui a porta. Caralho, como é que ele se meteu aqui? Alá, cara. Ah, está louco. 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 Ah, parece que tem aliado aqui, cara. Ah, os aliados aqui, ó. Tomou na lata. Como é que eu estou de dinheiro? Não dá para ver aqui. Ah, está louco. O cara vai entrar aí? Eu não vou, eu vou adiante. Ah, 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 porque o cara não tem aquele baletão para vender aqui, hein? Ah, eu vou adiante. Muito bem aqui, muito bem. Minha informação pode ser de uso para você. Eu acho que você tem algo interessante para pessoas como você. Minha informação pode ser de uso para você. Eu disse que vim! Minha informação pode ser de uso para você. Vamos embora. Minha estamina já não recupera muito. Se eu tivesse com uns 43kg ia aumentar bem mais rápido. Minha estamina já não recupera muito. Se eu tivesse com uns 43kg ia aumentar bem mais rápido. Mas não faz mal. Caramba, agora são... 500 metros. Tem que ir aqui agora. O cara estando leve que eu chego rapidão lá. E... ... 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 A ... ... ... ... ... ... os 300 metros agora é a localização dele mano que bicho forte da porra acho que ele não aguenta o dano dessa arma que é extremo ele ta no mesmo lugar que aquele cara tinha salvado aqui foi esse aqui mesmo o cara morreu fox nova missão encontre-se com o doutor e com o doutor no esconderijo de estrela agora tem que ir para o norte de novo vamos ver onde é que ta esse cara o personagem falou com o cara se ele se fez como se fosse um pau mandado do estrela o cara nem desconfiou lá largou a localização vamos ver se tem alguma coisa aqui ah não pô dei um voltão desse só para conseguir umas informações hein e agora onde é que eu tenho que ir tem que entrar aqui de novo ah ele vai ta nessa área aqui ó será que eu tenho que ir lá naquele lugar onde é que eu encontrei o esconderijo de estrela aqui aquela vez não é aqui é mais adiante pô é uma volta do caramba que eu tenho que dar aqui aqui é cheio de bandido sempre aqui é cheio de bandido sempre pior pego já era meus saro aqui o maior erro que eles podem cometer é mexer comigo ali ah esse mapa aqui eu não sei o que sempre abre desse jeito ué mano tá mandando eu ir aqui agora estranho mano olha isso aqui cara agora tá mandando ir pra cá velho vai entender que que é isso aqui mano manda entrar aqui e depois manda sair ah você é louco cara esse negócio aqui tá zoando pô agora manda sair velho ah não 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 cara peraí que agora parece que sumiu será que eu tenho que entrar naquele túnel de novo mano pra cá o esconderijo não sei porque que não tá marcando a gente tem que ir velho tá falando de esconderijo de estrela ou que é pra cá vou entrar aqui de novo não sei se é pra cá né mano tô... se tá falando de esconderijo de estrela eu imagino que seja aqui né ah é aqui mesmo agora tá marcando a seta ó vou ter que adivinhar a parada mano parece que os inimigos não voltaram nem é pra cá cara nem era pra ter descido aqui ah caramba consegui passar por aqui mano eu vou salvar ah não deu ó vou ter que chegar lá do modo certo pior que eu acho que eu vou ter que descer aqui de novo mano não sei se tem saída aqui não sei se tem saída aqui ó não sei se tem saída aqui que porra aquela lá meu Ah, que isso, meu Ei, Estrela Estrela, come on, man, wake up Oh, isso é melhor Você me deixou preocupado O que você está fazendo, cara? Você perdeu sua memória ou algo? Você foi o que sugere que nós tomamos essa precaução Oh, bem, pelo menos você... pelo menos você ainda está vivo Oh, Estrela Nós não temos tempo, então eu preciso que você escutei para mim Tudo o que você disse sobre o monolith é verdade Tudo isso, é apenas uma ilusão Produzido em um laboratório next to the sarcófagos E ninguém, ninguém que chegou ao monolith nunca voltou Parece que eles morreram lá Mas, de qualquer forma, enquanto você está fora I dug up some more info E basicamente, there is a decoder To open the door Which leads to the monolith controls This decoder Is hidden in a stash Impropriate Now I am going to give you the coordinates Of this stash And I'm giving you the key to open I want you to take the decoder And I want you to find the door In the sarcophagus And then you... Well, you'll know what to do But it seems that this is the only way of uncovering the zone's real secret This is the one you have been trying to work out, Strelok Caramba, cara Como assim, mano? Será que o nosso personagem é Strelok? Não é não É esse cara aqui Esconderijo secreto em Pripyat Não é não Aqui E aqui Mas que lugar é esse, mano? Não é não 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 Hotel Vamos sair daqui então Missão confusa da peste Ah, olha aqui ó, Hotel Se bem que tá marcando Lá em cima, lá mesmo onde eu tinha visto Aqui ó Aqui esse GPS tem uma porcaria de bugado Ó, eu tô tirando o zoom E a parada vai pra dar zoom Ó, nada a ver Tinha até caprichado Nisso aqui Ah, eu desisto dessa merda aí Muito bugado Tchau E aí Eu não gosto quando essas quests não marcam um lugar certo pra ir Complicado Aí também não né Pra eu chegar no hotel Vamos adiante então E aí E aí Não, testa. Não, testa. Não, testa. Não, testa. Vamos para o norte agora. Vamos para o norte. 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 Vamos para o norte agora. Vamos para o norte. 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 Se a gente vai lá atrás daquela colina, é a terra de procriação principal daqueles bastardos, Freedoms. Nova missão. O que tá atirando aí, cara? Vou ter que matar um sniper. Vamos salvar aqui. O cara tá me chamando de novo? Eu não sei que ele sempre tá me chamando, não sei se eu fui no cara certo, mas eu acho que sim. Será que é aqui? Porra, essa merda aqui tá fechada. Sniper. O cara tava só na espreita ali, matando os caras da Yuri. Nova missão. Tem mais sniper, olha aqui. Três sniper. Mata três sniper, não sei que tá bugada essa tradução. Vão embora, cara. Vão embora, cara. Vão salvar aqui de novo, que o cara tem que ter cuidado nesse jogo aqui, porque se o cara salva, depois não dá pra repetir. Lá tem um sniper lá, é o meu objetivo, eu acho. Eles vão dinamitar o lugar aqui, eu acho. Dinamita aí, vai. Essa parede aqui já dá pra ver só pelo detalhe que onde é que ela vai quebrar, ó. Sim, cara. Olha o lugar dos caras, mano. Eu não peguei. Bora no outro. Derrubar um, derrubar um, derrubar dois cabeças lá, eu acho. Lá, ó. Ah, o cara, me acertou também, mano. Cadê o filho da puta, cara? Cadê o filho da puta, 6, cobre, todos me seguem. Aí sim, cara. Ah, caralho, mano. O cara estávamos. Não sei o que eu quero mais sniper. Pára. 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 Ah, não tenho bala. Olha a arma dos caras, mano. Você é louco, cara. Ah, que louco, mano. Eu estou pegando tudo aqui, depois vejo o que me serve. Caralho, meu. Ah, completado. Caramba, meu. Nossa, a gameplay aqui já está meio longa, né, galera. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou explorar todo esse lugar aqui. Todos os cadáveres aí, que tem um monte. Aí, depois, na próxima parte, eu mostro aí para vocês o que eu achei, ok? Vou ficando por aqui, então. Muito obrigado a todos e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.